O que é feito rapaz? Eu vou pegar o barretão aqui mesmo filho Não vou pegar o barretão não Vou ficar atirando em quem ai doideira Ficar nas minhas costas Vou lutar esse cara aqui Ele morre na hora Esse cara tirou... Ah, eu já falei, tirou M4 e ele ia dar onde? Eu esqueci que não ia estar na área azul Mas não ia dar uma esquecidinha de cria né Dag? Nossa, agora eu estou muito bem de lutar Eu acho que... O cara daqui troca O cara sumiu família E você rapaz? Sumiu! Era Minecraft porra Aí você vai ter que assistir a live do gorila O gorila tava jogando Minecraft ontem eu acho Minecraft como? Mano, sabe como eu jogaria Minecraft? Juntando com... Com outros streamers, tá ligado? Tipo eu, Bach, os cara E nós tendo que fazer os bagulho lá, tá ligado? Aí eu jogaria mano Mas eu já joguei bastante Minecraft já antigamente Ficava fazendo até... É pixel art, trapa? Que se chama? Pra ficar montando... Umas... Umas caricaturas, umas artes grandonas, tá ligado? Tipo uma picareta, pá Montei a família toda da Peppa Pig também Pra meu irmão, pá Era desenrolado Minecraft, fi Combina com eles Imagina eu chamando Bach pra jogar Minecraft Acho que ele ia me xingar, trapa Já tem um cara atirando já, véi Ia atacar um drone Mas já tem um cara atirando já Joga um joguinho de parkour e combate Não, esse joguinho de parkour ainda não, trapa Eu sou péssimo em parkour Péssimo O cara demorou um ano pra dar cara E quando a cara morreu Vai entender, trapa Que mais facilidade da cara antes, patrão Não acha? O cara tá trocando aqui na direita ainda, fi Pó, tá quebrando Mano, esse cara é muito jovem, né, trapa Tem que ter aquele pouquinho de malandragem Senão não vai, né, meu pivete Ah, me viu ali Pô, vou atirar nele, vou matar ele Se eu for de um prejuízo Vai pra safe agora, né, tropa Ele vai te mandar aí O Discord do Charm Tá aqui no Discord dos caras aqui, tropa Um cara...